Olá, tudo bem? Eu sou Jonathan, fisioterapeuta, também terapeuta transpessoal, aluno da especialização em psicologia transpessoal do Instituto Atitude e eu quero dar um depoimento sobre a última aula sobre liderança transpessoal com o professor Mário Pressi-Maxuri, realmente um tema muito amplo e de muito aprendizado para todos nós, entender como ser um autolíder para liderar uma equipe também e esse novo modelo de economia onde o transpessoal é acolhido, ele faz parte dessa gestão da empresa, das pessoas também. Então, para mim acrescentou muito, eu não tinha essa visão e perceber que as empresas B, as empresas TIO são empresas realmente possíveis através da sociocracia, entender também os sonhos que a gente tem, que às vezes fica só no sonho, mas trazer para o planejamento, para a ação e também para celebrar. Então, foi muito aprendizado, eu mesmo também com os meus sonhos, meus projetos, sentindo já que me ajudou a me planejar para eles, né? Tirar somente do plano das ideias, dos sonhos e trazer para a ação. Então, essa foi a grande contribuição, essa visão de futuro, né? Esse é o futuro da economia também, uma economia diferente do que é hoje a maioria e foi uma oportunidade, um privilégio também de ter a aula com ele de uma forma que foi mais leve, mais tranquila, teórica, vivencial também. Então, quero agradecer ao professor Mauro, à professora Eliana, também as colegas, né? Participantes que engrandeceram essa aula. Muito obrigado! Obrigado!